Oi pessoal, eu sou a Rafaela aqui da Máxima Atacadista e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês algumas peças incríveis que temos aqui na nossa loja. Então fica comigo até o final desse vídeo pra não perder nadinha. Fala dessa vinheta aí! Antes da gente começar, eu vou dar um recadinho super importante. A nossa loja continua de portas fechadas devido ao decreto daqui da região de Goiânia. Mas o nosso online está ok, então você já pode chamar uma das nossas vendedoras aqui pra fazer o seu pedido, tá? Sai catálogo atualizado toda semana. E já deixa muito, 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 muito like, comenta aqui o que você gostaria de ver no canal e fortalece esse canal maravilhoso. Então, vamos agora pra primeira peça do vídeo, que é essa blusinha aqui. Olha que blusinha linda! Uma blusinha super versátil pra você usar no seu dia a dia. Aqui vem esse detalhe pra você fazer um nozinho, olha. Vou fazer um nozinho, dois nozinhos. Tranquilo. Os botões dela é abotoado por um elástico, olha só. Não é aquele normalzinho, é super lindo. Esse decote V e a manga. O realce dessa blusa, na verdade, está na manga dela, gente, porque é aquela manga mais aberta, tá? Dá pra você usar pra ir trabalhar, pra ir pra igreja, passear e fica super linda no corpo. Olha só. Eu trouxe duas cores delas aqui pra você estar dando uma olhadinha. A gente tem variedade de cores, então você já fala aí com a nossa vendedora pra ela estar mostrando pra vocês. Olha essa preta, o tanto que tá linda com essas riscas vermelhas. Gente, essa estampa é maravilhosa e combina super com qualquer coisa. Então, dá pra você usar bastante aí nos seus looks. E a nossa próxima peça de hoje é com esse estampado. Gente, que peça maravilhosa. Olha só. Muito lindo. O tecido dela é aquele tecido mais fresquinho, tá? Super bom no corpo. O acabamento impecável, tá? Aqui a gente frisa muito a qualidade pra entregar pra vocês. O botão é aquele botão forradinho. Com essa manguinha aqui mais curtinha, olha só. Incrível. Fez uma barrinha dupla aqui, inversa. Decote V. E fica super linda, gente. Eu trouxe ela também aqui na cor preta pra você estar dando uma olhadinha. Não sei qual das duas tá mais linda. E esses dois modelinhos que eu mostrei até agora, gente. O valor delas são por apenas R$23,00 na tacada. É isso mesmo que você viu, produção. Só em conta por esse preço aqui na Máxima Tacadista. R$23,00. Então, já fala aí que eu sou vendedora pra você comprar muitas e muitas blusinhas. Todas essas que eu vou mostrar aqui no vídeo hoje estão por R$23,00. Agora, essa peça, gente. Essa pedraria aqui, olha, de madeira, super rústico. Dá aquele toque na peça. Em vez de botões, ele é a pedraria. Com essa golinha aqui, olha. Estilo gola polo. Mas só na parte de baixo, tá? Estilo terrinho, na verdade. Ela é cavada, manga cavada. E aqui na parte de baixo, com essa barrinha inglesa. E também vem aqui na frente pra você dar o lacinho. Fica super lindo. Atrás, normalzinha. E o detalhe dessa peça é que ela tem um zíper aqui na lateral. Só que quase não dá pra ver porque é aquele zíper invisível, tá? E eu trouxe ela na cor rosa, embora a gente tenha outras cores disponíveis, tá? Essa estampa misturada entre floral e peças geométricas fica muito lindo, tá? Pra você ter na sua loja, pra você presentear. E o preço é por apenas R$23,00 no atacado. Agora, olha só essas peças. Muito lindas, gente. Eu sou apaixonada nesse estilo animal print. Olha só, na rosinha, na azul. Eu não sei qual das duas tá mais bonita. Vou mostrar os detalhes aqui pra vocês de pertinho. Do mesmo segmento que as outras, o botãozinho forrado. Com esse modelinho pra fechar, com elástico. Olha só, fica super prático. Deixa eu só botar a primeira aí. Olha só, olha só o tanto que fica prático. Abotuei aqui. E super lindo, dá aquela qualidade na roupa, né? Cavadinha, como vocês podem ver. Com essa golinha mais fina aqui na parte de cima. E esse decote, vê, fica incrível com qualquer roupa. Um shortinho, uma calça, uma saia, combina super. Na parte de baixo, vem aqui também pra você dar uma amarradinha. Muito linda, né? Por apenas R$23,00 no atacado, você leva essa peça. Temos algumas cores disponíveis, então já solicitei pra sua vendedora. E aproveita e já segue a gente lá pelo Instagram. A gente dá dicas, responde vocês por lá. E é super incrível. Tô te aguardando, viu? Olha só essa peça. Gente, essa aqui é muito... Tanto que tá incrível pra quem é amante de lisos. Olha só. Gente, a qualidade desse tecido é incrível. Aquele tecido que não dá bolinha, tá? Tem esse decote aqui. Permanece bastante essa pegada de decote na parte da frente. Mas não é aquele decote grande, tá? Esses bolsinhos falsos, gente, dá todo charme pra essa peça. Fica incrível. E pra dar uma diferenciada, esses botões puxados pro lado mais rústico. Fica super lindo, tá? Aquele caimento que vocês tanto amam. Tem uma variação, tá? Entre o P e o G. Pergunta pra vendedora as cores e os tamanhos que tem disponíveis, tá? Agora, a próxima peça. Essa daqui é a minha favorita. Gente, que peça incrível. Olha o tanto que ela tá linda, tá? E por último, essa daqui modelo envelope. Que é muito linda. Essas cores, gente. Mais clarinha, estilo pastel. Sou apaixonada nessas cores. Até porque vieram com tudo em 2021. Como eu falei pra vocês, essa peça é modelo envelope. Olha só. Aqui embaixo, ela vem uma amarração. Pra você colocar um lacinho. Olha. Bastante grande a fitinha. Com esses botõezinhos forrados. Na diagonal. Detalhe do decote. Mas não é aquele decote que fica muito grande, tá? Pra quem é evangélico. Cai super bem também pra você colocar com uma saia. Essa manguinha dupla. Olha o tanto que tá linda, gente. Maravilhosa. Veste super bem. Veste super bem. Temos do PLGG. Esse no laranjinho tá super incrível. E temos algumas cores disponíveis, tá? Então já solicita o seu catálogo. E já segue a gente pelo Instagram. Temos um grupo também. Lá no Telegram. E lá a gente solta algumas novidades pra vocês. As nossas vendedoras estão a posto para atender vocês, tá bom? Então já dá muito, muito, muito like. Compartilha com a família, com os amigos. Vem fortalecer esse canal maravilhoso. Praticamente todo dia temos vídeos aqui. Então fica com a gente. Tchau e até o próximo vídeo.